Oi pessoal, eu estou de volta com meus vídeos, eu aqui meu 273, mas é claro, vem embaixo do seu vídeo pra eu mesma. Então, eu estava tendo wi-fi porque eu fiquei um mês fora viajando, então não deu pra gravar. Então, eu voltei com meus vídeos, porque eu não aguento a minha história, então voltei. E vou fazer vídeos novos quando chegar amanhã ou depois, voltei. Então, tchau!